Fura Furão Esse furão é difícil de encontrar Ele é muito ligeiro e ataca nas madrugadas No outro dia minha prima que padece Com sua renda descendo e sua fruta furada Fura Furão Fura Furão Fura Furão e deixa a fruta furada A renda da minha prima é 25% Esse é o seu sustento pra dar o seu ordenado Mas agora com esse tal de Furão As coisas ficou pior com seu negócio furado O segredo do Furão não tem jeito de falar Já furou tantas frutinhas que é de se arrepiar Mas veja bem o tanto que ele furou Que nem o computador não deu conta de contar Fura Furão Fura Furão Fura Furão E deixa a fruta furada Fura Furão Fura Furão Fura Furão E deixa a fruta furada Esse furão é comprido e redondado E o povo fica assustado com os buracos que ele faz Mas ele fura as frutas bem na bundinha No meio e no pé do talo Na frente e até por trás Fura Furão Fura Furão Fura Furão E deixa a fruta furada Fura Furão Fura Furão Fura Furão E deixa a fruta furada Mas ele fura as frutas bem na bundinha No meio e no pé do talo Na frente e até por trás Fura Furão Fura Furão Fura Furão E deixa a fruta furada Fura Furão